A CIDADE NO BRASIL Não tinha muita coisa na cozinha. Eu fiz o que pude. Que ironia. Perco um emprego pra um androide. E quando eu preciso de alguém pra cuidar da merda da casa, o que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Que piada. É claro, androides são tão maravilhosos. Nunca se cansam. Nunca erram. Nunca ficam tristes. Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida. O que você tá olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que... É minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora. Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela vaca me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um postinho de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho! Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho! Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrependo pior que a outra vez. A vaca sumiu sem falar nada. Eu podia ser feliz. Podia ter uma família, mas não! Ela nunca se importou com meus sentimentos. Eu fazia de tudo pra ver ela feliz, mas não foi o bastante. Eu não era bom o bastante pra ela! Aquela pirralha de merda! É tudo culpa dela! Eu tenho que fazer ela me respeitar! Eu já sei bem o que fazer. Alice! Papai, tá furioso! Você precisa aprender uma boa lição! Uma boa de uma lição. Edição! É mais fácil! É mais fácil! Não, papai, não. Não me... Para. Por favor, papai, para. É para o seu bem. Já chega. Deixa ela em paz. O que você está fazendo? Sai daqui, caralho. É uma ordem. Ouviu bem? Não. Quero que deixe a Alice em paz. Você quer? Como assim você quer? Você não quer nada. Não passa de um pedaço de plástico. Você está com algum problema. Eu vou dar um jeito nisso. Cuidado, Guerra! Vem aqui, foca. Para, pai. Não machuca ela. Lága ela agora. Você é minha. Faça o que eu mando. Não. 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 Suas vagas faltam aqui. Não vá para o lugar nenhum. línguas. Ele está vindo. Vim lá. Vim lá. Vai. Vocês vão me obedecer. São minhas. São minhas. Eu pergunto, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu odeio essas festas e todos os puxa-sacos que encontro. Bom, é uma chance para os seus admiradores, enfim, conhecerem você. Não, não, não. Ninguém se importa com a arte. Só se importa com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. O uísque puro, como sempre? É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Sei, e não estou nem aí. Sou velho o suficiente para escolher meu remédio. Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Não, não. Olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit. Qual é a emergência? Aqui é o androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette, 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Léo! O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toque nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Olha, eu já liguei para a polícia. Você precisa ir agora, antes que se metem mais em crenca. Você está sempre me mandando embora. O que foi, pai? Eu não presto? Não sou perfeito igual esse treco? Já chega! Sai daqui! Sai agora! Anda! Fora! E por que ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixe ele em paz! Anda! Me mostra do que é capaz! Marcos, não se defende dele, ouviu? Não faça nada. Anda, me acerto. O que você está esperando? Acha que é humano? Haja como um! Pare! Qual é o problema? Você está com medinho? Pare agora, Léo! Pare! Você está com medo de brigar, seu bostinho! Ah, é isso mesmo. Eu esqueci. Você não é uma pessoa de verdade. Você é só um pedaço de plástico. Léo, pare com isso! Eu vou te destruir. E isso vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou acabar com a sua raça e ninguém vai ligar, sabe o que? Você não é nada. Ouvi... Leo. Leo. Oh, meu Deus. Leo. Meu menino Carl, eu... Eles vão te destruir, Marcos Você tem que ir Fuja daqui Carl, eu... Eu não queria... Vai embora! Anda! Vai! Marcos! Nem pense em se mexer Matou ele por quê? O que houve antes de pegar a faca? Quanto ficou no sótão? Por que não tentou fugir? Solta a língua, lata de merda! Foda-se! Foda-se! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora! Virem situações estressantes! Tá, espertalhão! E o que fazemos então? Não! Eu posso tentar questioná-lo! Ha! 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 O que temos a perder? Anda, o suspeito é seu! Ha! 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 Ha, ha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você se recusa a falar desde que te prenderam? Se você não cooperar, vão fazer as coisas do jeito difícil. É isso que você quer? É isso que você quer. Escuta, eu estou do seu lado. Eu quero ajudar você, mas eu não posso fazer nada se não falar comigo. Você não está entendendo direito a situação. Você matou um humano. Eles vão desmontar você se você não disser alguma coisa. O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Agora eles vão desmontá-lo e procurar problemas nos seus biocomponentes. Eles não têm outra alternativa para entender o que aconteceu. Por que contou que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Eu fui programado para caçar divergentes como você. Eu só cumpri minha missão. Eu não quero morrer. Então, fala comigo. Eu... Não posso. Eu compreendo como se sentiu. Você foi tomado pela raiva e frustração. Ninguém pode te culpar pelo que aconteceu. Ok, então. Sem papo. Por que eu me importo com você? Quer dizer, eu não fui acusado de homicídio, não é? Se continuar em silêncio, não vai ter nada que eu possa fazer. Eles vão desligar você para sempre. Você vai morrer. Ouviu bem? Morrer! Ele me torturava sempre. Eu fazia o que ele mandava, mas... sempre tinha alguma coisa errada. Aí, um dia... Ele pegou um bastão e começou a me bater. Pela primeira vez, eu senti... medo. Medo de ele me destruir. Medo de eu morrer. Então... Peguei a faca e enfiei naquele estômago. Me senti melhor. Então, me esfaqueei mais. E mais. Até ele desabar. Espalhou o sangue na casa. Por que escreveu... Estou vivo na parede? Ele me dizia que não era nada. Que eu era só um... Pedaço de plástico. Tive que escrever. E mostrar que ele errou. R-A-9. Estava escrito na parede do banheiro. O que isso quer dizer? Chegará o dia... Quando não seremos mais escravos. Sem mais ameaças. Sem mais humilhação. Seremos... Nós... Os donos. A escultura... No banheiro. Você que fez, né? O que ela representa? É uma oferenda. Uma oferenda pra eu ser salvo. Por que se escondeu no sótão? Em vez de sair correndo? Eu não sabia o que fazer. Pela primeira vez, não havia alguém pra mandar em mim. Senti medo. Me escondi. A escultura era uma oferenda. Oferenda pra quem? Para a R-A-9. Só a R-A-9 pode salvar. Quando começou a sentir emoções? Antes, ele ficava batendo em mim. Eu não dizia nada. Mas um dia eu percebi que não era... Justo. Eu senti... Raiva. Ódio. E já sabia o que tinha que fazer. R-A-9. Quem é R-A-9? Acabei. Acabei. Tranca ele com isso. Tá bom, vamos. Não me toca. Tá fazendo o que? Vai logo. Não toque na máquina. Ela vai se destruir se se sentir ameaçada. Fica de fora, sacou? Nenhum androide de merda manda em mim. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca. Chris, vai arrastar esse puto ou não? Eu tô tentando. Eu não vou deixar você fazer isso. Deixa ele em paz. Agora. Eu te avisei, filho da puta. Agora chega. Vai cuidar da sua vida, Hank. Eu disse. Agora chega. Merda. Pior que isso não fica. Porra. Agora tá tudo bem. Já acabou. Ninguém vai machucar você. Por favor. Não encosta nele. Deixa te seguir pra fora. E ele não vai te causar problema. A verdade é interior. A verdade é interior. Não vai te geliyor. Não vai te subir. Nossa, não vai te dar. Não vai te dar. Não vai te dar. Não vai te dar. Ah, não vai te dar. Vamos lá. Vamos escolher te trazer. É, fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Sabe se tem outro lugar para passarmos a noite? Não faço ideia. Vocês vão ter que soltar. E se você está congelando? Eu estou bem. Não está tão frio. Parecem perdidas. Não temos para onde ir. Sei de alguém que pode ajudar. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos para essa noite. Vamos, Alice. Uma casa abandonada. Pelo menos a gente sai da chuva. Kara, não gostei desse lugar. Eu sei. Mas é só essa noite. Ninguém vai nos achar aqui. A luz está vermelha. A luz está vermelha. Olha, a loja ainda está aberta. Podemos entrar um pouco. Ficará protegida do frio. O que você quer? Eu estou com uma criança e não temos onde ir. Pode emprestar um dinheiro para alugarmos um quarto? Merda. Uma androide sem teto. Ah, era só o que faltava. Olha, aqui é loja de conveniência. Não casa de caridade, tá bom? É melhor ir embora, se não for pagar por nada. Antes de todas as idades, admiram as maravilhas do mundo natural. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Você está bem? Ah, é só um arranhão. Mas cuidado. Não se preocupe, vamos só dar uma olhada. Não se preocupe, vamos lá. Alice? Alice? Alice! Ei, o que está fazendo? Visitantes. O Ralph não gosta de visitas. Elas são ruins. Elas podem machucar o Ralph. Achamos que estivessem vazias. Achamos que estivessem vazias. Só queremos um lugar para ficar. Visitas são perigosas. Olha... O que fizeram com o Ralph? O que fizeram com o Ralph? Não tem por que se preocupar. Não vamos te fazer nenhum mal. Eu te prometo. Desculpem o Ralph. O Ralph ainda acha difícil se controlar. Às vezes ele faz coisas e se arrepende. Ele passou por dificuldades. Ele tem medo que os humanos peguem ele outra vez. Fiquem se quiserem. Ralph não fará mal. Ok. É só essa noite. Vamos! Venham! Venham, vamos! Por aqui! O Ralph vive aqui desde que fugiu. O Ralph nunca vai lá fora, então ninguém sabe que ele está aqui. O humanos vem morar aqui de vez em quando, mas... O Ralph só se esconde até ir embora. Vamos! Podem ficar à vontade aqui. O Ralph vai embora para o outro cômodo. Ele queria ficar com vocês. Mas ele tem o que fazer. É só por uma noite, Alice. Amanhã achamos o melhor. Tá. Vamos ver onde pode dormir. Senta, vou acender a lareira. Senta, vou acender a lareira. Pode vir dormir. Eu fiz o que pude. Não é muito, mas vai estar quentinha. Por que ele não me amava? Por que ele não me amava? Por que ele estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Por que? Por que não podemos ser felizes? Não sei, Alice. Não vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas para sempre. Para sempre. Vamos começar. Vamos. Vamos agora. Quando nós vamos te encontrar, vamos. 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 Precisa dormir. Durma bem, Alice. Tchau, tchau. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.